Os policiais do departamento de capturas cumpriram o mandado de prisão contra o acusado de roubo no bairro Monte Verde, zona norte da capital Teresina. O Austin Cardoso ainda tentou escapar da prisão. Se escondendo sabe aonde? O mamãe, bichinho, debaixo da cama. Uau, 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 quem tem medo do lopo mau, uau, 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 quem tem medo do lopo mau. Olha, se escondeu debaixo da cama que nem um garotinho, vagabundo, sem ergonha. Tony Black traz a informação na tela do panqueadão, na tela do campeão, vai! Balanço geral! A nossa equipe chega na delegacia de capturas, a de cap. E a de cap efetua a prisão de mais um homem e ele agora vai responder exatamente pelas suas broncas. O homem é este aqui, olha, está ele aqui e a equipe de policiais de cap. Amarildo aí, ali o Ribeiro, o pessoal aqui exatamente da de cap. Amarildo, quem é este homem que a de cap traz para cá? Aí é o Osto Cardoso, mora naquela região do Monte Verde, Zona Norte. E o delegado me determinou a equipe através de ordem de missão para a gente dar cumprimento ao mandato de prisão dele. Amanhecemos o dia na residência dele, a esposa dele dificultou o trabalho na hora lá que a gente foi dar cumprimento, informando que ele não estava dentro de casa. Um policial da nossa equipe, experiente, visualizou uma motocicleta lá dentro, e essa motocicleta é dele, apontando que essa moto, se a moto estava lá, ele estava lá dentro. E a esposa dizendo que ele não se encontrava. O policial experiente tentou lá se esconder lá debaixo da cama e tal, mas foi dado cumprimento. Aí eu costumo dizer assim, igual o colega diz, o boleto chegou, então ele vai ter que pagar. O Washington, nome de cantor, tem o Washington brasileiro. O Washington, o que é que tu fez para estar aqui? A bronca antiga, isso aí, senhor. Sim, antiga, e o que é a bronca? A 157, mas não foi eu, não. Não foi você? Foi, não. E quem foi? Ah, até morreu já quem fez esse negócio. Mandava contigo? O diabo já levou. Mandava contigo? O diabo levou? Levou. E como é que tu sabe que foi o diabo? Ah, foi porque o bicho estava fazendo coisa ruim. E você é um homem tranquilo, então? Eu sou. E a tua mulher não queria que tu fosse preso? Porque mulher nenhuma quer, né? O Black, achei bom. Então, está aqui o Washington, ele disse que não fez nada, a bronca não é dele, não era dele, mas a polícia tem a prova. O importante é que é o seguinte, ele continua mandado de prisão, né? Se consta lá, com certeza, a investigação que foi feita, está apontando que foi ele, né? Agora é um direito que assistir ele negar. Na lente! Estão na tela da TV Antena. Deixe.